Que golaço! Olá, por causa dos jogos da Eurocopa, o golaço dá um tempinho nesta semana, mas é claro que você não fica sem notícias de Minas. No Atlético, a novidade é a possível volta do atacante André, que trata de entorce no tornozelo esquerdo. Se for liberado, ele vai brigar pela posição com o Jô, que em dois jogos fez dois gols. O lateral direito Marcos Rocha recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e não encara o tricolor paulista. Para o lugar dele, o Cuca deve confirmar a entrada de Carlos César. O Galo joga no próximo domingo contra o São Paulo fora de casa. Mesmo com a boa campanha no Brasileiro, o presidente Alexandre Calil está revoltado com a arbitragem do jogo contra o Palmeiras. O dirigente postou mensagem no Twitter afirmando que a arbitragem parecia coisa encomendada e garantindo que Márcio Chagas da Silva não apita mais jogos do Atlético. Fique ligado, a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre o esporte em Minas. O Golaçô retorna na segunda-feira, dia 18. Que golaço!